Olá, eu sou o professor Messias, vou trabalhar com vocês a disciplina de administração estratégica no curso de graduação em administração pública. Para que nós possamos entender um pouco do que seja a administração estratégica, é importante que nós iniciemos o nosso trabalho por uma análise da evolução do pensamento estratégico. Estratégia existe desde que o mundo é mundo, mas como ferramenta gerencial, como ferramenta de apoio para as ações de uma organização, ela existe desde o século XIX, século XX e por aí. Na evolução do pensamento estratégico, duas correntes se destacam. A corrente que analisa os eventos acontecidos ao longo dos anos e há escolas do pensamento estratégico que foram formuladas por Mintzberg. Nessa primeira fase dos acontecimentos, Betlin vê quatro fases. Inicia-se desde o planejamento financeiro básico da organização, ou seja, a organização pensada a partir dos recursos que ela dispõe, do orçamento que ela dispõe, até a aplicação específica da administração estratégica pensando o futuro da organização. Já a Mintzberg pensa que as várias fases da revolução industrial, ela inicia um processo de evolução do pensamento, passando pelas diversas revoluções industriais, depois nos anos 30 do século XX, até os anos 90 do século XX, com diversas transformações, criações, e chegando até a fase atual do século XX, em que a estratégia, o planejamento estratégico, é colocado, digamos assim, no dia a dia das organizações. Mintzberg cria várias escolas do pensamento estratégico para definir momentos, e ele cria escolas do design, planejamento, posicionamento, a escola empreendedora, cognitiva e etc. Para cada uma dessas escolas, Mintzberg relaciona a um animal. Então ele diz o seguinte, que a escola do design é a escola da aranha, a escola do planejamento é a escola do esquilo, a do posicionamento é a escola do búfalo, a empreendedora é a escola do lobo, a cognitiva é a escola da coruja. Depois nós vemos as diversas áreas que ele analisa, cada questão relacionada a uma dessas escolas, que trazem também as formas de organizar a estratégia de uma organização. importância do planejamento estratégico na organização, ela passa a ser vista a partir do momento em que uma empresa de consultoria estabelece que as ferramentas de gestão visam estabelecer diretrizes dentro de uma organização para que ela possa direcionar os seus esforços para o crescimento, desenvolvimento e o futuro. Então, a ferramenta gerencial que as organizações mais utilizam é o planejamento estratégico. E ele é utilizado hoje por 88% das empresas que são pesquisadas no mercado. Foi feito todo um trabalho de análise para ver qual é a satisfação, digamos assim, da organização nesse processo. E chegou-se à conclusão de que todas as organizações, sem exceção, têm uma satisfação maior com as ferramentas do planejamento estratégico em relação a todas as outras ferramentas administrativas utilizadas. Planejamento lembra muito pensar, criar, moldar ou controlar o futuro da organização dentro de um horizonte estratégico. Nós precisamos pensar que o planejamento estratégico confere uma coisa muito importante às organizações, que é o processo de flexibilidade. Ou seja, ele dá à organização uma agilidade necessária para que ela possa, de acordo com o desenvolvimento do mercado em que ela atua, de acordo com o crescimento desta organização, mudar o seu rumo e adaptar essas situações que nem sempre estão previstas. E nesse aspecto, nós temos que pensar, sim, que todo o planejamento é uma formulação sistemática de estratégias, ações estratégicas e a escolha de melhor ação no momento para a organização. Algumas das características do planejamento, e aqui nós vamos falar só algumas delas, por exemplo, de respeito às implicações futuras das decisões que você toma no presente. Ou seja, tudo o que você decide hoje impacta no que você vai ser amanhã. É um processo que é muito mais importante do que o seu produto final. Outra questão é avaliação de ações alternativas em relação a estados futuros. Isso que nós temos que pensar. Planejamento não é apenas fazer, pôr no papel e não pensar o que isso pode impactar no futuro da nossa organização. Características do planejamento estratégico são duas muito importantes. A primeira delas é um caráter abrangente. O planejamento estratégico tem como finalidade estudar e analisar todos os aspectos de uma organização, não apenas uma parte dela ou um setor. Quando nós vimos lá no início que as fases da evolução do pensamento estratégico iniciaram com o orçamento e chegaram até a administração estratégica, esse caráter abrangente aparece justamente no planejamento estratégico. E ele tem que ser temporal, tem que ter um espaço de tempo pré-determinado, porque senão não faz sentido. Nós não podemos simplesmente estabelecer um planejamento estratégico para a nossa organização e não pensarmos que nós temos que revisar, nós temos que analisar o que está acontecendo e como esse planejamento está se estabelecendo dentro da organização. Então, a questão temporal é muito trabalhada na questão da visão que nós veremos no próximo modo. Planejamento estratégico também é um processo que consiste na análise sistêmica de diversas questões da organização. Primeiro, pontos fortes. E o que são pontos fortes? São as competências que a organização domina. Pontos fracos. Pontos fracos são as incompetências ou impossibilidades que a organização tem de atender às necessidades do mercado em que ela atua, mas elas podem ser corrigidas. Uma outra coisa é analisar as oportunidades que o mercado oferece. A empresa tem que estar sempre visualizando como eu posso mudar para atender às necessidades do mercado em que eu atuo. E também as ameaças. Novas organizações surgem, novas empresas mudam a sua maneira de atuar e as organizações precisam estar sempre com essa visão clara de onde elas pretendem chegar. Os objetivos do planejamento estratégico são importantíssimos de serem elencados. Primeiro deles, e o mais importante na minha opinião, é que o planejamento estratégico leva a organização a atingir a sua resolutividade. Ou seja, a partir do planejamento estratégico, uma organização pode obter melhores resultados nas suas ações, diminuir os riscos de tomar uma decisão errada, porque quando você planeja, você elenca todas as possibilidades de você tanto atingir os seus objetivos quanto você errar e fortalecer os pontos fortes e eliminar os pontos fracos da organização. E ao realizar um planejamento estratégico, são várias e diversas vantagens que você obtém. Primeiro delas, possibilita o comportamento sinérgico das áreas funcionais da organização. Muitas vezes nós observamos que organizações trabalham com setorizadas e isso prejudica o desenvolvimento e o caminhar de uma organização ao longo do tempo. O planejamento estratégico visa justamente criar uma sinergia entre todas as áreas da organização visando um único objetivo. Segundo, coordena a execução do planejamento tático da organização. Permite a integração de todas as funções e organizações em um plano único. Essas são vantagens do planejamento estratégico. Algumas delas, fornece uma base para o esclarecimento de responsabilidade individuais dentro da organização e contribui para a motivação dos membros da organização. Nós não podemos esquecer nunca, uma organização só existe em função de pessoas. Se essas pessoas não estiverem motivadas e não estiverem totalmente sinérgicas nas suas ações, de nada adianta desenvolver planejamento organizacional. Permite que os gestores tenham uma visão clara do negócio em que eles estão atuando. E minimiza os efeitos indesejáveis dos elementos externos. Logicamente, planejamento estratégico não é o suprassumo e não é a Bíblia que vai dizer assim, tudo vai se resolver. Planejamento estratégico também tem suas limitações. Uma delas que é muito importante ser observada quando se desenvolve um planejamento estratégico numa organização são as resistências internas que a gente vê nas organizações. Pessoas que não contribuem, pessoas que são negativas. Essas pessoas inviabilizam muitas vezes um bom planejamento estratégico. Segundo, capacitação gerencial. Todas as pessoas numa organização têm que estar preparadas, tanto preparadas profissionalmente, preparadas tecnicamente como psicologicamente para o desenvolvimento de um planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um desafio. E existem algumas limitações para você conduzir esse processo de planejamento estratégico dentro de uma organização. Primeiro, top-down. Top-down seria todas as definições, as metas estabelecidas, as diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico vem da cúpula da organização. É o famoso goela baixo. A bottom-up é aquela que nasce da base da organização, as orientações, as ideias para o planejamento estratégico. Ela também pode, num momento, ter dificuldades pelo fato de que haverá pessoas que terão interesses pessoais e que darão ideias e tentarão forçar a aprovação dessas ideias. Isso pode, num segundo momento, prejudicar a organização. Então, a importância disso seria um evento misto, em que há uma união de toda a organização, de toda a cúpula da organização e a base da organização. É mais dispendioso, leva mais tempo, mas com uma boa direção, uma boa organização, o planejamento estratégico desenvolvido a partir de um processo misto, ele tem muito mais condições de trazer resultados efetivos para a organização. No segundo vídeo, nós veremos algumas informações a respeito do diagnóstico estratégico de uma organização. Até lá! Legenda Adriana Zanotto